Olá, tudo bem? Na palavra do dia, pratique a paciência e conquiste sua paz. Em Provérbios capítulo 16 versículos 32 diz Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Hoje, fomos criados admirando as pessoas que enfrentam tudo, que estão prontas para o que der e vier, que não fogem da guerra e por isso nos espelhamos nelas. Mas nem sempre enfrentar tudo é o melhor caminho. Há alguns momentos que ter paciência e esperar é a melhor opção. A paciência é uma dádiva. Ela nos capacita a tomarmos as melhores decisões e controlar as nossas atitudes. O ser humano é um ser passional. Somos tomados pelas emoções e nos precipitamos em momentos que deveríamos manter a calma e agir com moderação. Por isso, devemos nos espelhar naqueles que possuem sabedoria, como Jesus, que sempre agiu com paciência, humildade e honestidade. Jesus foi sábio e soube o que fazer em cada dificuldade que passou. Assim, que possamos orientar as nossas vidas pelo exemplo daquele que fez o que Deus esperava dele. Que nossa força venha da fé que temos no nosso Senhor Deus e que a cada dificuldade, a cada momento de desespero e mesmo quando tudo parecer não ter mais solução, que tenhamos paciência para aguardar o melhor momento para agir e ter a confiança de que o melhor está por vir. Que sigamos assim com paciência e fé em Deus para confiarmos nos planos dele. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.